NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos falar aqui sobre sete dicas sobre o uso de referências, né? Sete pensamentos, são dicas, são coisas, são coisas legais que você vai gostar, eu tenho certeza. Especialmente se você tem algum medo sobre usar referências, ou se você não sabe se você tá usando referência demais, ou se um dia você vai conseguir desenhar sem usar referência. Todas essas questões eu acho que a gente pode bater um papinho sobre elas, especialmente porque nessa série aqui de retratos que a gente tá fazendo, neste meio de janeiro, que era pra ser diária, mas agora é quando dá. Uma coisa que acontece bastante é justamente esse medo do uso de referências e esse tipo de coisa. E como você vê nesses vídeos, aqui eu uso muita referência pra fazer os personagens, né? Tem várias fotinhos de estilos diferentes, de poses diferentes que eu pude encontrar desse personagem aí. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui pra vocês, a primeira dica, é que o medo de usar referências normalmente vem de uma noção popular equivocada sobre o processo artístico, ok? Então, Guilherme, como assim? A maioria das pessoas vai imaginar como é que a arte acontece. E eles vão supor, na maioria das vezes, que é tirando tudo da cabeça, né? É assim que o pessoal gosta de falar. Ele desenhou isso de cabeça, não é? E qualquer processo artístico do mundo real, seja do Michelangelo, seja do Da Vinci, seja um filme de animação, arte conceitual para um filme de animação, todos esses, eu garanto pra vocês, que todos esses processos tiveram rascunhos de thumbnails, tiveram ideias iniciais, pelo menos algo parecido com isso, e talvez até primeiras versões que não foram aceitas, segundas versões que foram mais pra frente, e no meio de todo esse processo houveram centenas de referências, de imagens, de ideias, de inspirações, de coisas, e isso é um ponto que popularmente as pessoas não conhecem, né? Quem vê a arte de fora imagina que a gente é uma máquina maluca que tira coisa do zero, né? Dos artistas, e não é assim que funciona. Então, o medo de usar referência que você talvez tenha pode vir dessa noção popular, que você também deve ter recebido aí em algum momento, de que a arte funciona vindo da cabeça dos artistas, né? E não é, é um processo complicado, é um processo muitas vezes extenso, pra criar uma arte final mesmo, e que o uso de referências tá infiltrado em cada um desses pedacinhos, né? Segundo ponto, segunda dica, quem desmerece o trabalho alheio, porque houve ali um uso de referência, não merece a sua atenção, ok? A gente já postulou aqui, de que a noção popular equivocada sobre o processo artístico, tá infiltrada na galera, principalmente na galera que se define como desenhista, né? Essa galera aí também sofre disso, assim como muitas das pessoas, não é só porque o pessoal produz algum certo tipo de arte, que ele tá por dentro aqui, de como é que funciona o esquema, né? Tem muita gente que tá por fora, eu diria que a maioria até. Então, não dê atenção a esse tipo de comentário, beleza? Terceira coisa, o uso de referência não é só comum, mas muitas vezes necessário pra trabalhos complexos. E se você for parar pra ver, gente, isso é algo que eu tô conseguindo ver hoje com muito mais certeza, né? Por exemplo, nos livros do James Gurney, que eu comprei e mostrei pra vocês aqui numa live. Eu sempre namorei esses livros, sempre quis dar uma olhada neles, e é muito legal. Pra quem não conhece o James Gurney, tem uma série muito legal, né? Que ficou, assim, muito famosa, por causa das artes deles também, que é o Dinotopia, né? Que é aquela ideia de humanos e dinossauros coexistindo num mundo mais ou menos moderno. E os desenhos que ele fez são interessantíssimos, são brilhantes. E cada uma daquelas artes finais utilizou uma série de técnicas pra criar referências. Uma das que eu mais gostei que ele usou lá era a ideia de produzir miniaturas. E dessas miniaturas, compõe um cenário, né? Físico mesmo, definiu uma fonte de luz e bateu uma fotografia. E dessa fotografia, ele usa referências de ângulo de câmera, de perspectiva, de pequenas informações de cenário e principalmente de iluminação pra fazer a arte final dele. Então eu acho isso interessantíssimo, né? Como foi necessário pra esse trabalho ser tão bom quanto poderia ser que ele fizesse pequenas reproduções ali de biscuit ou de massinha ou comprasse bonecos de dinossauros e adaptasse eles pra fazer o que ele precisava. Então o uso de referência não é só comum, mas muitas vezes necessário. Beleza? Vamos para a nossa quarta dica. Aprender a fazer o bom uso de referências não é fácil e também vai exigir estudo e prática, né? Pra quem acha que ah, eu não sei fazer isso aqui então eu vou usar uma referência como se fosse uma forma de fazer algo mais facilmente vai ter um grande problema, né? Porque muitas vezes você vai ficar eu não tô achando a foto no ângulo certinho que eu preciso, né? Exatamente. Usar referência não é simplesmente copiar e vai exigir muita prática e estudo pra você ser capaz de realmente interpretar aquelas imagens e referências e tudo aquilo que você tá usando pra fazer igual, né? Pra fazer com aquela energia similar. Uma coisa que eu gostava muito de usar como referência era uma paleta de cores talvez de um filme ou de uma cena eu adorava utilizar paletas de cores pra tentar inspirar mas só ter essa referência não garante que você vai conseguir fazer uma arte legal com esse tipo de referência também. Então só usar referência também não adianta é todo esse conjunto de coisas que vai fazer você avançar por aí também. Vamos para a nossa quinta dica, pessoal. E essa dica é na verdade um aviso é um aviso de cuidado, né? O uso de referências é muitas vezes um complemento, né? Ele ajuda a fazer que certas coisas fiquem mais precisas. Então você consegue sozinho fazer ali uma anatomia humana mas pra deixar ainda melhor você vai atrás de uma referência pra um caso específico. Às vezes você tem uma certa perspectiva que é um ângulo que tá te dando problemas então você bate uma foto de alguma coisa parecida você faz uma reprodução no 3D pra ver ali peculiaridades daquela perspectiva muito diferente talvez tenha alguma coisa acontecendo ali que você não tá conseguindo resolver, né? Porém aí que tá a questão, pessoal o uso de referências não pode não consegue sinceramente substituir o estudo e a prática de temas como anatomia perspectiva e todas as outras coisas que são relevantes e importantes pra você conseguir fazer uma imagem composição cores luz sombra tudo isso são coisas que são fundamentais que você aprenda e aprenda bem, né? O uso de referências não vai conseguir suplantar isso aí que tá a questão também muitas vezes você pode se ver ali num certo problema de eu não consigo avançar com esse projeto talvez esse projeto seja um pouco complicado demais pra você e a questão muitas vezes é parecer que você não consegue achar a referência correta e muitas vezes não é falta de referência é falta de base mesmo ali que pode estar acontecendo, né? Então eu acho que esse é um aviso muito interessante que é prestar atenção pra essa situação, né? Veja qual é a sua situação você tá em que ponto você tá utilizando referências você tá querendo que ela substitua ali uma certa parte do seu trabalho que você ainda não entende que você ainda não tem competência pra conseguir realizar seja por falta de estudo ou porque ainda não teve o amadurecimento artístico necessário pra aquele ponto pra produção daquilo a referência não vai conseguir suplantar isso pra você então às vezes a gente se vê nesse buraco de eu não consigo fazer isso qual é que é o problema eu não tô achando referência não é referência é alguma coisa em você então volta pra base estuda mais força isso vai atrás de referências no sentido de estudo, né? de materiais de conteúdos de métodos eu acho que isso aí é um lugar que você tem que voltar às vezes não é referência às vezes o problema, né? Outra coisa pra gente concluir um projeto complicado olha só vale usar as ferramentas que você tiver ao seu favor, né? você tá ali pra fazer um job você tá ali pra entregar um produto legal pra fazer algo que vai atender as necessidades do seu cliente mas você não sabe desenhar às vezes uma figura canina com perfeição e você fala que, peraí não, não posso usar uma foto de um cão aqui pra me ajudar a fazer essa pose porque senão seria, né? errado eu estaria copiando e isso seria injusto e não sei o que meu amigo na hora de fazer um projeto bem feito vale usar todas as ferramentas que estiverem a seu favor é lógico que isso não significa plagiar outros artistas né? que é algo que eu vi acontecendo de forma bizarra outra vez aí no Facebook acho que ano passado foi que aconteceu isso tem um artista que eu gosto muito que me ajudou muito a entender muitos conceitos de luz e sombra principalmente que é o Sam Nielson né? o Samet o que aconteceu? ele ele tem vários desenhos e artes um pouquinho antigas já, né? que já estão na internet rodando faz vários anos sei lá, 2007 quase 10 anos dessas artes rodando por aí e o que que acontece? de artes assim há tanto tempo ocorre muitas vezes de certas pessoas acharem que ó, pô, tá na internet é de uso público não sei o que eu vou usar isso como pedaço do meu desenho eu vou fazer um paint over nesse desenho de um outro artista ou vou utilizar um pedaço dessa arte dele como, né? elemento do meu e isso galera é muito problemático eu com certeza não posso recomendar isso pra ninguém fazer isso, né? pegar elementos ou realmente pixels de um outro desenho de um cara e transportar pro seu é algo assim muito não recomendável mesmo pega muito mal fica muito feio e a gente sabe quando tá sendo feito porque é falta de competência, né? uma coisa é você utilizar ferramentas ali que vão te auxiliar a fazer o melhor que você pode com as suas capacidades outra coisa é quando você rouba de um artista por falta de capacidade de competência pra realizar aquele trabalho então tem que ter pode ser difícil no começo pra você entender a diferença mas vai maturando essas ideias vai procurando como é que funciona a arte de verdade acho que Guilherme, o que é arte de verdade? porra, cara vai ver o processo de criação de arte conceitual pra qualquer filme animado você vai ver o que é arte de verdade pelo menos pra mim aquilo lá é arte de verdade sendo aplicado hoje em dia, né? tem muito dos mestres antigos que tá funcionando naquele lugar lá naquelas atividades então onde tem isso tem arte rolando e acho que o nosso último aviso aqui pessoal nossa última dica são dicas, né? são reflexões aqui sobre o assunto é cuidado não deixa as referências te prenderem, né? aprenda a utilizá-las de forma a te inspirar e aumentar essa sua flexibilidade como a gente veio comentando aqui, né? referenciar em arte não é fazer idêntico não é copiar não é fazer uma reprodução mas é aproveitar o necessário daquele conteúdo e adaptar pra sua necessidade específica do seu desenho beleza? e essa é a nossa Sakura aqui de Street Fighter eu, logicamente com mais um rosto feminino eu tenho que fazer muitos ajustes pra chegar naquela boniteza que pra mim é algo complicado já que nos modelos masculinos eu não tô indo atrás de um padrão estético ali eu tô indo atrás da brutalidade muitas vezes, né? então eu acostumei-me a desenhar caras bravas e coisas assim eu já tenho uma formulinha pra fazer essas coisas funcionarem mas moças em situações sorridentes e bonitas é muito complicado então tô fazendo aqui o meu máximo pra trazer esse conteúdo sair da minha zona de conforto e treinar essas paradas é isso daí, galera a gente se vê na onde exatamente você já sabe no próximo vídeo até lá valeu e falou!